Boa tarde gente que me acompanha no meu canal, passando aqui para mostrar algumas imagens aqui da minha cidade de Irecê. Aqui fica mais uma avenida que dá acesso aqui a Irecê. Logo aqui, quem vem de lá do Assalto para aqui é chegado, só quem vai sair. Aqui é um posto recém-inaugurado do grupo de seu Ayrton, que é o Salobo, é o posto Boa Viagem. Ele tem uma rede de posto aqui em Irecê, posto Quatro Rodas, posto São Jorge e isso aqui que foi inaugurado recentemente. Aqui vou mostrar para vocês uma saída que dá acesso a Irecê. Show de bola, vou lhe mostrar também as lojas aqui, as fábricas de lojas global aqui na minha cidade de Irecê. Fique comigo até o fim desse vídeo, que eu vou mostrar para você mais uma parte da minha querida Irecê. E gente, aqui mais uma entrada de Irecê. Aqui fica o PSF aqui do bairro. Aqui é o Siné, aqui a avenida Frederico e Neninho e Nunes Dourado. Foi o prefeito de Irecê, não estão mais dentro da gente, mas de Neninho foi o prefeito de Irecê. Aqui é o final da tarde, por enquanto as ruas vão continuar a acesa, daqui a pouco vão acender. Muito obrigado, né? Mas volta 15 para 6 de tarde. Aqui além de ser uma avenida de entrada e saída que dá acesso a Irecê, o pessoal aqui aproveita para fazer caminhada. O pessoal aqui é uma avenida cheia de comércio. Aqui já estão loteando, lá na frente. Ali, gente, do lado é o bairro Paixão de Cinésia. Logo a frente, nós vamos chegar aqui a Rádio de Lojas, o maior distribuidor de motos pela região de Irecê. Aqui é a global do grupo Paulo Freire. O Paulo Freire tem uma rede de lojas pela Bahia Iteira e até Porta Bahia. Empresário bastante pra ele. Bastante sincero aqui na Rádio de Almeida de Cê. Aqui na minha cidade. Paulo Freire. Aqui é um lote. Aqui já loteou. Já está à venda. A venda. Os lotes aqui. Desse terreno. Logo ali na frente, gente. Nós estamos na faculdade aqui de IC. A Uneb. Universidade de Estado da Bahia. Está ali. Logo à frente. Aqui é outro bairro. Aqui nós estamos chegando já na BR. Salvador. Venda de Santana. Morro de Tantelo. E ali é um lote de motos. E ali é um lote de motos. Poxa, muito boa. E ali é um lote de motos. Uma das maiores redes de imóveis aqui da região direcida. Casa Freire. Aqui na frente. É o grupo da Freire. Esse aqui. Esse é o maior rede de distribuidores de imóveis. Aqui em Direcê. Aqui. É a Casa Freire. Lá de diversas lojas. Noval. Aqui é a distribuidora de imóveis. Casa Freire. Aqui na nossa região direcê. Do grupo Paulo Freire. Aqui no final da tarde. Fazendo esse vídeo. Para mostrar para vocês. Que nossa direcê é enorme. Cada dia que passa. Cresce muito, muito mais. É isso aí, gente. Se inscreva no meu canal. Dê um like. Ativa o sininho. Para ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui, tá? Desde já. Tenham todos um ótimo final de tarde. E fiquem todos com Deus. E venha conhecer a Irecê. Irecê é terra linda de se viver. Fui.